Música Olá, eu sou Rafael Baronesi e eu tenho cartaz com a peça Nérium Park no Teatro do Sina do catalão Josep Maria Miró com direção de Rodrigo Portela. E eu sou o perfil de novembro do Rio em Sena. Bom, o espetáculo mais marcante da minha carreira, eu acho que é esse espetáculo mesmo, né? O Nérium Park, um espetáculo que foi difícil de ser levantado, né? Eu mesmo que comprei os direitos, passando pela experiência de produzir assim pela primeira vez, já posso considerar o espetáculo mais marcante. Música Bom, eu produzi uma peça uma vez, que eu fiz como ator também, no Teatro Miguel Falabella, quando eu tinha uns 22 anos de idade, que se chamava Juventude Conturbada. Eu tinha certeza que aquela peça ia fazer muito sucesso com o teatro, estava muito otimista e não dava a ninguém, gente, foi um fracasso total. Foi péssimo. Tive que trabalhar muito depois para pagar os gastos dessa peça. Música Bom, em relação ao trabalho dos sonhos, aí eu quero trabalhar muito, de sonho, sem sonho. Mas eu gostaria muito de trabalhar com o Vitor Garcia Peralta, que é o diretor. Eu gostaria muito de trabalhar com a Julia Spadatini, super autora, com o texto do Jubilá, que também gostaria. Enfim, gente, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, 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 trabalhar. Que seja com sonho ou sem sonho, eu quero trabalhar. Música Como eu recebo as críticas em geral, eu fico arrasado. Mas o que eu fico, gente? Faço um esforço danado, eu fico ali em cena, né? Então me expondo e recebo uma crítica péssima, eu fico arrasado. Fico triste, fico deprimido. Mas fazer o que, né, gente? Uma crítica construtiva é sempre boa. Então a gente aí com o tempo, a gente tenta entender e tenta melhorar, né? A gente está sempre aí estudando para se aperfeiçoar. Olha, meu gênero preferido é drama. Eu gosto de drama, sabe? Eu gosto de sofrer, eu gosto de estar ali sofrendo. É, vem a ver, né? É um parque que você vai entender exatamente por que eu gosto dessa peça. Eu fico ali, ó, eu entro num buraco e não saio mais dele. Bom, e o maior desafio na carreira de um artista de teatro, eu acho que é sobreviver realmente, viu? Porque é complicado essa instabilidade que a gente vive, estar ali trabalhando e depois no mês seguinte você está sem trabalho, você depender do público que realmente está cada vez mais difícil, né, da gente ter nos teatros. Então assim, gente, é um desafio atrás do outro, viu? É complicado mesmo. Mas tem que amar, tem que fazer com amor, senão não vai valer a pena. Gente, eu penso em desistir da carreira todos os dias, desde que eu comecei a estudar teatro. É porque, é isso, é porque é uma profissão instável, uma profissão que você nunca sabe como vai terminar o final do mês, né, se está valendo a pena, se não está valendo a pena. É um investimento danado que a gente tem que fazer para estudar voz, corpo, interpretação. Ou seja, é pura dedicação. Eu acho que não vou desistir nunca, mas todos os dias eu penso em desistir. Gente, eu só trabalho com teatro porque eu nunca consegui encontrar uma outra profissão. Na verdade, só por isso. Porque se eu tivesse estudado, é outra coisa para falar, ah, gostaria de ser médico também, gostaria de ser contador. Com certeza eu teria ido para esse caminho, porque é muito instável a profissão do artista. Bom, agora eu gostaria muito de ser contador, viu, gente? Mas a minha voz também não ajudou muito. E agora eu estou fazendo um curso de DJ, para além de atuar, poder tocar música aí para a galera, para a galera dançar. Eu acho que é algo que eu seria feliz também. E agora o Neryn Park, gente, é um texto que, bom, eu sou suspeito para falar, mas eu realmente adoro. É um texto super atual, do catalão José Maria Miró, que é o mesmo autor do Princípio de Arco e Médio, que foi montado pelo Daniel Dias da Silva. Aliás, o Daniel que faz a tradução aqui do nosso texto também. E é um texto que fala sobre desemprego, né, que a gente está vendo aí as pessoas desempregadas o tempo inteiro. Fala sobre o relacionamento, né, homem-mulher, a relação homem na sociedade. Fala sobre tanta coisa, é um texto tão atual. Não é à toa que ele foi montado em mais de dez países, né? Ele já foi montado no Chile, na Argentina, no México, na Espanha, foi montado na Grécia. E eu li esse texto, me apaixonei, eu estava desempregado, né, eu tinha perdido o contrato aí com o 4TV. E eu li o texto e falei, gente, foi feito para mim esse texto ali, o cara desempregado, sofrendo, né, na peça. E entrei em contato com o José Miró, com o autor, e consegui comprar os direitos. Então essa peça, ela tem um lugar muito especial, assim, no meu coração, porque eu passei por todo o processo dela. Desde o processo de ler o texto, ler o texto sozinho, de comprar os direitos, decidi me arriscar a ir produzir um espetáculo, nos dias de hoje, que é muito difícil, um espetáculo feito sem patrocínio. Eu só consegui trazer esse espetáculo para o público carioca porque eu tive o apoio de muitas pessoas aí ao meu lado, né? Do Rogério Garcia, que é o nosso diretor de produção, que ele fez um trabalho sensacional armando toda essa equipe. A entrada do Rodrigo Portela para o projeto foi sensacional, da Prielena, que é uma atriz espetacular de Minas, pouco conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, eu tive muita sorte, viu? Eu tenho o Paulinho na luz, a Júlia no cenário, a Raquel no design gráfico, a Ticiana no figurino. Ou seja, é uma turma realmente muito especial e estar em cartaz com o Nérioparque é realmente um sonho sendo realizado. Então, assim, por mais que eu tenha encontrado tantos obstáculos, tantos desafios para montar o espetáculo, eu já me sinto um vencedor, assim, e um guerreiro, mais que um vencedor, acho que um guerreiro, por estar fazendo teatro nesse momento no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de aproveitar e convidar todo mundo para que possa ir ao teatro, para que possa assistir a gente no Nérioparque, no Teatro de Piscina. A gente está em cartaz até o dia 2 de dezembro, sempre sexta, sábado e domingo, e, não, sexta, sábado e domingo, às 19h. Vem assistir a gente e compareça, vá ao teatro, tá bom? Beijo grande para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.